Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Essa semana a gente está de volta aqui na oficina para tentar fazer uma tábua no estilo trançado. Para essa tábua a gente vai utilizar duas madeiras que eu já separei aqui. Eu separei uma tábua de peroba e uma tábua de roxinho para dar o contraste. Esse trabalho é um trabalho bem longo porque são três colagens que a gente vai ter que realizar. Mas vamos acompanhar! Música 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 Oi pessoal, fizemos a primeira passada aqui no nosso desengrosso e colocamos todas as peças no mesmo padrão, ou seja, com a mesma largura. Retiramos todo o excesso de cola que tinha na peça e deixamos toda ela niveladinha. Como vocês podem ver, todas as peças estão niveladas. O nosso problema agora é que a gente vai ter que colocar ela nessa posição também nivelada com as outras peças. Ou seja, a gente vai ter que passar ela no desengrosso nessa posição para a gente poder ir diminuindo essa largura aqui do roxinho. E, obviamente, eu não vou poder passar ela sempre do mesmo lado porque senão eu vou ficar com uma peça grossa de roxinho e uma peça mais fina. Então a gente vai ter que ir intercalando e baixando essa peça até que ela nessa posição fique na mesma altura das outras peças. A gente pode ver aqui a nossa peça nessa posição aqui ela ficou com não sei se dá para ver aí na imagem mas aproximadamente 5 centímetros. E ela nessa posição ela está com aproximadamente 5,7 centímetros. Ou seja, a gente vai ter que despacitar essa peça até que ela chegue a aproximadamente 5 centímetros. Bem, terminamos de fazer o desengrosso da outra face das nossas peças e agora colocamos todas elas com 5 centímetros tanto nesta posição quanto nesta posição. E a ideia agora é que a gente faça a colagem exatamente nesta configuração. Bom dia pessoal hoje estamos aqui no nosso terceiro dia de trabalho a nossa tábua ela passou a noite aqui colando nos grampos e hoje nós vamos retirar elas do grampo passar ela no desengrosso para planar os dois lados e depois vamos fatiar ela em 10 pedaços e depois partir para a nossa última colagem. e depois vamos lá Se inscreva. 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 Se inscreva.